Oi gente, aqui é a Ana e antes de qualquer coisa, feliz ano novo que 2021 seja repleto de muitos livros, muita saúde, muita paz, muito amor E hoje eu trouxe finalmente os favoritos de 2020 Tô atrasada? Tô! Mas antes eu vou comentar também as minhas leituras de dezembro porque eu li uns livros bem interessantes Então eu li nove livros nesse mês, assim, não sei como que eu consegui fazer isso porque, né, sou uma formanda Mas eu li A Nuvem, do Neil Shusterman, eu li Raio de Sol, eu li Corrente de Ouro, eu li Uma Conjuração de Luz Eu li Daisy Jones and the Six, eu li Rainha do Nada, li Rainha das Sombras, li o livro do Cardan, que é um nome muito grande pra falar Mas se você tem interesse é How the King of Elfen Learned to Hate Stories E por último, mais ou menos importante, ontem, dia 31, eu terminei Sorcery of Thorns Que inclusive, vai ter resenha aqui no canal Foram leituras excepcionais, eu acho que assim, eu vi muita gente fazendo a retrospectiva do ano E eu vi que muita gente abandonou livro e não gostou de livro ou se decepcionou com alguma leitura E eu acho que, tipo assim, eu não tive isso porque eu acho que teve um livro só que eu fiquei Eu li ao todo, no geral, 36 livros Porém, contudo, todavia, sete deles foram relidos Que foi os três primeiros de Trono de Vidro Uma Chama Entre as Cinzas, que eu reli também E reli Peças Infernais Então, né, ao todo é 36, mas sete desses foram relidos Daí, vamos pra o quê? Vamos pra série Não série de livro, série de televisão mesmo Eu separei cinco E eu só vou mencioná-las rapidinho pra esse vídeo também não ficar muito longo Mas foram as que eu mais assisti, que eu mais amei esse ano E eu acho que elas merecem muito reconhecimento Então, vamos lá Primeira, eu acho que eu sou uma pessoa muito óbvia Mas a primeira é Rick and Morty E, tipo assim, eu não tenho nem... Ai, eu me sinto muito jornalista segurando isso aqui Mas, enfim, é... Rick and Morty foi uma série que... Eu não... Eu era muito contra essa série Porque ela era muito da hype Só que aí quando eu comecei a assistir Eu pensei... Ai, ai Paguei minha língua Porque a série é realmente muito boa Eu dou muita risada E eu gosto bastante É, a segunda que eu separei também Que também... Olha, eu já revi essa série Eu acho que umas dez vezes esse ano É de The Phantom É uma série mais, assim, adolescentezinha? É Mas eu amei muito E eu amo as músicas E eu quero uma segunda temporada na minha mesa Tipo assim... Agora Essa série... Eu surtei tanto no Instagram e no Twitter Por causa dessa série E por causa do look em específico Que assim... Eu não sei como as pessoas ainda ouvem a minha voz E não querem sair correndo É... Enfim... A terceira série é uma também Que eu surtei em todo lugar que eu podia Que se chama Spin Out Da Netflix também Ela tem uma temporada e foi cancelada Mas é com a... Aquela atriz que fez Maze Runner E essa série Ela é tudo na minha carreira É... Eu assisti ela Logo depois de ter lido From Look Off With Love E aí... As duas histórias se embaralharam na minha cabeça E eu amo Amo A quarta e penúltima série que eu assisti também E que eu fiquei assim Eu terminei de assistir essa série Eu levantei e eu aplaudi É The Queen's Gambit Que é... Eu não sei pronunciar a palavra Mas eu acho que é Gambito Eu não sei se é... É... Não tem acento Então eu acho que é Gambito Gambito da Rainha Que... Gente... Minha Nossa Senhora Que série impecável Impecável E eu fiquei sabendo Que o roteirista dessa série Tinha escrito já faz uns 10 anos Esse roteiro E nenhuma produtora aceitava E aí... Agora ele tá com esse sucesso Né... Estrondoroso Por último Mas não menos importante A série Que não é bem uma série É uma novela Mas que eu precisei colocar aqui Porque... Eu também surtei muito Mas que eu parei de assistir Eu preciso retomar É Sensal Kapimi Sensal Kapimi É uma série turca E... E tem acho que já uns 23 episódios Mas ela é muito longa Ela tem tipo duas horas Cada episódio Então você tem que sentar E viver com calma Sabe? Mas é muito gostosinha E assim... Tem um homem nessa série Que ele é o detentor Da minha sanidade Agora vamos pra música Eu não fiz... É... É... Não anotei os favoritos de filmes Porque eu não lembro os filmes Que eu assisti Inclusive Eu tô tentando bolar Um... É tipo um bullet journal Mas é um reading journal também Eu vou ver se eu faço um vídeo Montando ele aqui pra vocês Que até que pode ajudar alguém Então... E eu quero começar a anotar Esse tipo de coisa Porque chega no final do ano E eu não me lembro das coisas Que eu assisto Então eu vou ver se eu consigo Até criar uma listinha Pra colocar Enfim Músicas Sweet Creature Do Harry Styles Wait a Minute Da Willow Filha do Will Smith Exatamente É... Blighting Lights Do Injustiçado The Weeknd Caution Do... The Killers E Before You Go Do... Do Luiz Capaldi Luiz Capaldi Acho que esse é o nome dele É... E eu coloquei um extra Que é um álbum É... É... Meio óbvia A Taylor Swift Lançou dois álbuns Esse ano, né? O... Eu já esqueci os nomes Do Folclore E o Cardigan O Cardigan O Folclore E o Evermore Eu ouvi os dois Mas o meu favorito De longe É o Evermore E... Essa mulher Ela conseguiu Fazer tantas coisas Comigo nesse álbum Que ele tinha que estar aqui Sem... Ó... É que assim Aqui no canal Eu já tenho Vídeos dedicados A Harry Styles Então eu não vou mencionar O álbum dele aqui Mas obviamente Que eu ouvi pra caramba É... Tanto que na minha retrospectiva Do Spotify Só tinha ele Ai meu Deus Mudando pra de fato A parte mais Louca desse vídeo Que são os livros Favoritos do ano Desses 36 livros Eu tentei Reduzir os favoritos Em 10 Porque eu gosto De favoritar as coisas Sabe? Então eu só vou mencionar Porque... São livros Que eu já falei muito aqui Então... Cidade de Lua Crescente TVLC Foi tudo pra mim E... Esse livro Eu achei ele impecável Ah... E eles não estão em ordem De favorito Nem nada É só... Favoritos É... O Encontro de Sombras Que é o segundo livro Da trilogia Tons de Magia Da Vitória Schwab Gente, essa mulher Ela fez... Meu Deus do céu Eu terminei com Juração de Luz Assim, ó Terceiro livro que eu separei É Raio de Sol Porque vocês viram O meu surto Naquele vlog lá Que eu fiz Na semana do meu aniversário Que eu terminei de ler esse livro Se você não viu Vai ver Você vai entender Por que que tá no meu favorito É... Eu também amei Amei Horrores A nuvem Gente, eu tô com um medo De ler A continuação Que é o Timbre Que é o livro final Que vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Eu não tenho coragem Sabe? Porque eu fiquei sabendo Que tem gente que gosta E tem gente que não gosta Então eu tô preocupada Mas enfim Próximo Que eu já perdi a conta Acho que é o 5 É de La Rue Que novidade, né? Nossa O próximo que eu li Que também tá no meu favorito Assim, antes Era Herdeira do Fogo Mas depois que eu terminei Rainha das Sombras Depois que esse livro Comeu O meu si Eu... Eu tive que colocar ele aqui Eu tive que falar Olha, Herdeira do Fogo Paciência Porque aqui Mano Esse livro é composto De muitas cenas Importantes E nossa senhora Visualmente falando Meu Deus do céu Enfim Vai ter discussão Dos destronados Agora na primeira semana De janeiro Então Aguarde O próximo que eu separei Achei Ele meio polêmico Mas foi um dos livros Que me deu um tranco Assim a mais na leitura Em voltar a ler Enfim Que é Corte de Névoa e Fúria Eu li tudo de acotar Mas esse livro Mas assim Eu não quero desmerecer Os outros livros Até porque Ao contrário de muitas pessoas Eu gostei Desse negócio aqui Eu esqueço o nome sempre Corte de Gelo Estrelas É isso? Enfim Eu gostei desse livro E também Eu tenho umas cenas ali Que eu também gostei bastante Eu também li E coloquei como favorito Corrente de Ouro Querendo colocar Peças Infernais Só que Peças Infernais Eu li em 2000 e bolinhas Então assim Eu queria ser justa E colocar livros Que eu li a primeira vez Esse ano Então né Corrente de Ouro Porque gente do céu Que livro impecável Tem resenha dele aqui no canal também O penúltimo livro Que tá dos meus favoritos Mas que também Ele é muito 880 Ou você gosta Ou você não gosta É Rei Perverso Da Holly Black Que é o segundo livro Da trilogia do Povo do Ar Eu já terminei a trilogia É Se você não Não tá sabendo O que eu tô falando A gente fez uma LC Eu e a Clara E foi tudo pra mim Eu conheci pessoas incríveis Nessa LC Assim Sério Tudo Por último Mas não menos importante Esse livro aqui Eu não ia colocar Porque assim Se você viu minha lista Até agora Você deve tá pensando Nossa mas a Karu Não leu Taylor Jenkins Reid Por que ela não vai colocar Evelyn Hugo Ou Daisy Jones Ou o que seja Nessa lista Então Eu acho que Comparando os dois livros Eu surtei muito com os dois Mas o que me fez colocar Um livro e não o outro Nesse ranking Foi o fato de que Um desses livros Eu terminei num dia E segui a vida Ok Fiquei triste Chorei Enfim Segui a vida Porém O outro livro Ele ficou na minha cabeça Por dias Então Ao contrário Do que vocês devem Estar imaginando Se você viu A discussão da gente Lá no canal do Edu Eu coloquei Daisy Jones and the Six E não Evelyn Hugo Justamente Porque eu acabei De explicar Pelo motivo que eu acabei De explicar Eu Eu fiquei Assim Eu ainda tô Pensando nesse livro Eu ainda ouço Fleetwood Mac E lembro do livro Eu ainda Sabe Ele ainda tá Muito fresco Tá mais fresco Que Evelyn Hugo Ele ficou mais Preso na minha cabeça Então Apesar de eu ter dado Uma nota melhor Pra Evelyn Hugo Daisy Jones Ficou como favorito Da autora Até o momento Então O que que eu vou falar Não vou falar nada Seguinte 2021 vai ser um ano bagunçado Eu espero que não seja Mas se for Eu vou estar Preparada Eu acho Porque eu tenho que Entregar a TCC Eu tenho que terminar a faculdade Eu tenho que Fazer o estágio da faculdade Que é obrigatório Se não Eu não me formo Eu preciso Me mudar Arrumar um trabalho Enfim Então Talvez ele seja Meio corrido Nesse sentido Então eu não vou Eu vou tentar Não me exigir Muito de leitura Me cobrar muito Porque Existe uma linha Muito fina Entre você ler Por hobby Por prazer E você ler Por obrigação E eu Leitura pra mim Sempre foi Um lugar de escapatória E não De De cobrança Sabe Então eu vou Me limitar A não me cobrar Tanto com TBR Enfim Mas assim Janeiro é uma exceção Aquelas né Fez todo esse discurso Pra falar que Janeiro não vou fazer isso Janeiro tem a Famigerada Maratona Literária De Verão Organizada pelo GF E Eu vou participar Eu sou do time Poseidon É Que é o melhor time Então Eu sou do time Poseidon E a gente tem alguns Desafios pra cumprir Fora a TBR Do GF Eu também tenho Uma TBR Extra Que né Vamos ver se eu vou Conseguir cumprir Não garanto nada Não vou prometer Alguma coisa Mas vamos lá Primeiro desafio Do time Do Poseidon É um livro De capa feia De acordo com O Hefesto E Pro livro de capa feia Eu vou ler um do Kindle Porque a capa é tão feia Que eu me recuso A comprar A versão física Que é Um Estranho Sonhador Da Lane Taylor Nunca li nada da autora Gente O Alisson Ele panfleta tanto Esse livro Pra internet Que eu preciso E muita gente Já me indicou A Adriele Já indicou A Thay Já indicou O Alisson Já indicou Então eu preciso ler E eu acho a capa dele Muito feia Muito feia Se eu gostar da história Porque eu sei que é uma duologia Se eu gostar da história Talvez eu compre a edição em inglês Que tem uma capa perfeita Que é uma outra edição Que eu acho que eu vou botar Até a foto aqui Pra vocês babarem comigo Mas enfim Vou ler no Kindle Ele tá disponível No Kindle Unlimited também Você não precisa necessariamente Ter um Kindle Pra ter o Kindle Unlimited Mas enfim É um Estranho Sonhador Capa feia Capa horrorosa Por sinal Ao contrário Que muita gente gosta Eu não sei como Sabe O segundo livro É De acordo com Apolo É um livro que não seja No formato de romance Ou seja Pode ser uma poesia Um quadrinho Um conto Um roteiro Um não ficção E pra esse desafio Eu separei também Um livro do Kindle Unlimited Que é As 220 Mortes De Laura Lins Que é um conto brasileiro E eu tô muito empolgada Porque bastante gente Já veio falar desse conto pra mim O terceiro e penúltimo desafio De acordo com a Artemis Um livro relacionado à natureza Ou com elementos de natureza Na capa Pra esse desafio Eu escolhi A Farsa de Guinevere Da Kirsten White Que eu descobri agora Que não é livro único Ele tem mais Mas enfim Ele tem umas Folhinhas na capa E tem uma floresta no fundo Então Elementos E essa autora Tá bem conhecidinha Já Nunca li nada dela Então vamos ver se vira E por último Mas não menos importante Um livro que contenha Um casal Nesse caso Eu separei Um livro que eu sim Eu tava adiando O inevitável Sabe Mas como vai lançar O quarto e último livro Agora Esse ano Eu vou ler Que é um assassino Nos portões Porque o último livro Lança esse ano Aqui no Brasil E eu preciso Da conclusão disso Porque Gente Uma fantasia impecável Se você nunca leu Uma chama entre as cinzas Por favor Dá uma chance Porque esse livro É incrível Então essa é a minha TBR pro desafio Pra maratona do GF Porém Eu trouxe Outros três livros Que assim Se der tempo Eu leio Que inclusive Eu vou tentar ler Nessas duas semanas Da maratona Porque depois Eu vou ficar muito regrada Com a questão de escrever O meu TCC Porque eu estou atrasada Então eu vou Tipo assim Sei lá Escrever o TCC de manhã E aí deixo uma parte da tarde Pra eu ler Uma parte da noite Não sei ainda como eu vou fazer Mas eu espero conseguir Ler esses livros Porque eu tô com muita vontade Quer dizer Um deles eu já comecei Puxando o gancho então Do livro que eu já comecei a ler Comecei hoje Teve um surto na internet Que foi o GF Lendo Instrumentos Mortais Me gatilhei Me gatilhei Porque eu já lia a história Mas eu não lembrava de nada E eu vi ele comentando Eu ficava Mas isso acontece? Eu não lembrava de nada E aí Eu Tava conversando com o Paulo Do Explorer E aí A gente meio que Chegou à conclusão De que Vamos reler Instrumentos Mortais Em 2021 A gente não vai fazer LC A gente não vai justamente Se limitar com capítulos por dia Enfim A gente separou dois livros Da série por mês Então em três meses A gente já vai ter terminado Então eu já comecei Cidade dos Ossos E eu vou ler ele em inglês Eu nunca li Cassandra Clare em inglês Estou com medo Talvez E tipo assim Eu surtei na promoção De leve 3 pague 2 Aproveitei e comprei esses assim Então saiu bem mais em conta Do que sairia Se eu fosse comprar Os livros únicos E sem nenhum desconto Enfim Então eu vou ler Cidade dos Ossos E Cidade das Cinzas Agora em janeiro E a gente vai fazer discussão A gente ainda vai deixar As datas bem certinhas A respeito disso Mas eu estou muito empolgada Porque eu não lembro da história Eu simplesmente não lembro O penúltimo livro Da minha TBR Assim, geralzona de janeiro Também foi na beira do surto Porque o box estava Com desconto E eu fiquei sabendo Que ia lançar a série Pela Netflix Que é o quê? Shadow and Bone Da Leigh Bardugo Eu nunca li nada da autora E eu estou muito empolgada Porque Eu quero muito ver a série Eu não sei do que se trata Eu não sei o gênero desse livro Acho que é fantasia Alta fantasia Eu não sei Mas, como eu disse Foi no surto mesmo Porque eu já tinha Six of Crows aqui comigo Só que Six of Crows Acontece depois Da trilogia da Grisha Que é essa daqui E, gente Essas capas são impecáveis Eu estou apaixonada O que estraga É esse treco aqui Vai aparecer na Netflix Não queria esse adesivo E nem adesivo Ele é uma impressão Direto na capa Olha que triste Mas, enfim Olha isso E por último Mas não menos importante Eu preciso vencer o medo É só isso que eu digo Porque eu já falei Desse livro Nesse vídeo E eu acho justo Eu continuar falando dele Que é o Timbre Eu vou finalmente finalizar A trilogia Do Ceifador E eu estou com medo Porque O jeito que o segundo livro Termina Desgraçou A minha cabeça E agora eu vou Eu só vou Sabe E eu espero muito gostar Da história Mas Veremos, né Como vai ser Então é isso Desculpa o vídeo longo É Mas a única coisa Que eu digo A respeito A respeito de 2021 Muitas coisas Estão vindo aí Entendeu Não é Não é Olha Esse canal Não vai ficar abandonado Tem muita coisa chegando Eu vou ver se eu Posto alguns vídeos Cantando Não sei ainda Não prometo nada Porque Né Vai que acontece Não sei Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo E me conta Quais são os seus favoritos De 2020 E a tua TBR Se você for participar Da maratona do GF Ou se você for fazer Uma TBR normal Em janeiro Sem a maratona Me conta Também Tá bom Então é isso gente Que vocês tenham Um 2021 perfeito Esse ano Ele precisa ser bom Porque depois do fiasco de 2020 A gente precisa de refrescos Sabe Inclusive Obrigada a todo mundo Que me acompanhou em 2020 Eu sei que eu voltei no surto E eu quero muito continuar com o canal Quero muito continuar com vocês aqui Então Muito obrigada Por terem me acompanhado até aqui Você que chegou aqui agora E enfim Seja muito bem vindo É Tá Eu vou parar de me alongar Então é isso gente Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima